A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que esqueceste aquela colcha de detalhes Agora na vida rica que estás vivendo Terá mesmo a casa do colcha de cetim Mas quando chegar o trem no seu corpo fez O ar é de te lembrar da colcha e também de ler Agora na vida rica que estás vivendo Terá mesmo a casa do colcha de cetim Mas quando chegar o trem no seu corpo fez O ar é de te lembrar da colcha e também de mim Ela espera e não desespera na beira do dia Ela quer quem vier, quem trouxer, quem quer mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila a escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é uma estrela que traz E ela é uma estrela que traz No alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz ser muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da vida do país Que trabalha como secretária da vida do país Que trabalha como secretária da vida do país Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Escondi sem ódio e morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos ruins Amanhã nos beijos Separando e voltando a gente segue Amanhã nos beijos E sempre queremos mais Se me manda e mora e eu saio pra fora e ela chama pra atrair Entre tapas e beijos é ódio É desejo, é sonho, é tortura Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura E assim vou vivendo Sofrimento, sofrimento e querendo esse amor doentinho Mas se falo pra ela Mas se falo pra ela no mundo sem ela também é fácil E aí 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 O casal que se ama até mesmo na cama conforta a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor do inútil Mas se falo pra ela, meu mundo sem ela também é vazio É entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é tortura O casal que se ama até mesmo na cama conforta a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor do inútil Mas se falo pra ela, meu mundo sem ela também é vazio O casal que se ama até mesmo na cama conforta a loucura Sara, minhas cartas por que eu não respondi Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que eu não respondi? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Eu não sei se você morreu na guerra Eu não sei se você sobreviver Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta sua falta como eu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta sua falta como eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Será, será que você vive em Israel Ou será que você está no céu Será que você vive em Israel Ou será que você está no céu Ou será que você está no céu Seu canto triste é porque não tem você Com outras mulheres já não tem o mesmo prazer Você chegava, seu perfume embriagava De sua cuta eu ouvia belas palavras Seu tempo triste é porque todo mudou. Você se foi, só saudade e joelho ficou. Em nossa cama, outro amor não consigo amar. E meu corpo reclama se alguém entende em seu lugar. E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar. Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer? Dos meus beijos molhados, meu corpo suado para me dar prazer. Dos meus beijos molhados, meu corpo suado para me dar prazer. Seu tempo triste é porque todo mudou. Você se foi, só saudade e joelho ficou. E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar. Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer? Dos meus beijos molhados, meu corpo suado para me dar prazer. Dos meus beijos molhados, meu corpo suado para me dar prazer. E sai, galera, boa noite.